Fala aí galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Lopes e vamos para mais uma dica rápida sobre o violão. Siga-me! Nesse vídeo de hoje então, vou passar uma super dica pra vocês, que ainda não conseguem decorar aquelas cifras, ficam com aquela pasta imensa de cifras desse tamanho e tendo que virar as folhas ainda enquanto tá tocando. Já vi isso em muitos lugares, em barzinhos, em igrejas, enfim. E já vamos aplicar essa dica em cima de uma música, Ela Só Quer Paz, do Projota. A gente já vai aplicar essa música dentro dessa dica que eu vou dar pra vocês, beleza? Então galera, pra vocês que estão começando a tocar agora e ainda tem dificuldades em fazer a passagem de uma nota pra outra, o importante é que vocês peguem os acordes antes de começar a querer tocar a música. Aí vocês vão se... Aí vocês vão se... Familiarizando. Aí vocês vão se familiarizando. Aí vocês vão se familiarizando com os acordes, tudo bem? Então ó, essa música, Ela Só Quer Paz, do Projota, tem 5 acordes apenas. Opa! Então essa música do Projota tem 5 acordes apenas, que são esses, ó. Vai aparecer aí na tela pra você ver. É o Si Bemol, que tá aqui na sexta casa, modelo Mi Maior. O Ré Menor, que tá na quinta casa, que é o modelo Lá Menor. O Dó Menor, que tá na terceira casa, modelo Lá Menor também. O Mi Bemol Menor, que tá na sexta casa, modelo Lá Menor também. E depois a gente vai utilizar o Mi Bemol com o nona, que é esse daqui. Que também tá na sexta casa, só que sem o dedo do meio aqui, ó. Então, a primeira parte da música, a gente vai tocar esses 4 primeiros acordes que a gente aprendeu aí, ó. O Si Bemol, Ré Menor, Dó Menor e o Mi Bemol Menor. E o toque vai ser mais ou menos esse daqui, ó. Vai aparecer as setinhas aí pra você ir acompanhando comigo na tela. Então, olha lá, de novo, tocando a primeira parte da música, que vai até o refrão, beleza? Vamos lá. Essa parte, ela se repete 4 vezes antes de chegar no refrão. Então, é uma vez na introdução, eu vou passar a introdução pra vocês no final do vídeo. E são mais 4 vezes até chegar o refrão, tudo bem? Então, a grande sacada que eu vou dar pra vocês nesse vídeo é exatamente isso. A gente organizar a música em trechos. A introdução são essas notas aqui. E a primeira parte são as mesmas notas da introdução, só que repetindo 4 vezes. Organizamos, então, a introdução, a primeira parte, que são 4 vezes a mesma coisa. Então, agora chegou o refrão da música, que são 4 notas. É o Si Bemol, o Ré Menor, o Mi Bemol com Nona, aqui na sexta casa. E depois o Mi Bemol Menor. Beleza? Pegamos a introdução, a primeira parte da música cantada, o refrão. Vamos pra segunda parte, que é a mesma coisa da primeira parte, só que a gente vai repetir só duas vezes estes mesmos acordes. Então, só pra você fazer aí com aquele mesmo ritmo do começo, que você vai conseguir tocar. Então, passando essas duas vezes, na segunda parte, a gente vai entrar numa terceira parte, que é onde a música muda. Que a gente vai tocar, basicamente, isso daqui, ó. Que é o Dó Menor, Ré Menor, Dó Menor de novo, Ré Menor. Agora o Mi Bemol com 9, com Nona, né? E o Mi Bemol Menor. Aí tem a paradinha aqui, do jeito que eu fiz. E vai voltar na segunda parte, que são estes mesmos acordes aqui, que é praticamente a base da música. Depois eu vou voltar pro refrão, que são estes acordes. Si Bemol, Ré Menor, Mi Bemol com 9, e o Mi Bemol Menor. Duas vezes repetindo. E acabou a música. Beleza? Então, se você anotou aí na sua casa, ela vai ficar mais ou menos deste jeito aqui, que vai aparecer agora. Organizada por trechos, tá vendo? Tudo organizado. Primeira, segunda, terceira, refrão, enfim. Então agora, no final do vídeo, eu vou ensinar a introdução da música. Que tem algumas coisas além dos acordes. E que fica bem legal a gente fazer igual, tudo bem? Então a introdução, galera, são essas mesmas notas. Si Bemol, Ré Menor, Dó Menor e o Mi Bemol Menor. Beleza? Só que com alguns detalhes. Então a primeira parte do Si Bemol vai ficar mais ou menos assim. Presta atenção na mão direita, e depois na mão esquerda. Olha lá. Esse é assim. Corda 5, casa 3 e 5. E depois corda 4, casa 3. E depois corda 5, casa 5 de novo. Então lá. 3, 5, 3, 5. 3, 5, 3 embaixo, 5. Beleza? Então de novo. De novo. Beleza? Aí vai pro Ré Menor. Casa 7 da corda 4. A gente vai bater ela por primeiro. E depois a gente vai fazer um mini acorde aqui. Entre o dedo 1 e o dedo 2. O dedo 1 vai ficar na corda 3, casa 5. E o nosso dedo 2 vai ficar na corda 2, casa 6. E a gente vai fazer um slide aqui e andar duas casas cada dedo. Ou seja, a gente vai com o dedo 1 até a casa 7. E com o dedo 2 até a casa 8. A gente vai fazer isso então. Esse slide aqui. Primeiro aqui na casa 7, na corda 4. Beleza? 7. Fomos e voltamos. Então vamos socar até aí. Si bemol. Ré menor. Depois, Dó menor. O toque inteiro. E depois o Mi bemol menor. E vai ter o Solinho agora. Esse Solinho é o que? Casa 6, corda 1. Dedo 1. Casa 7, corda 1. A gente vai fazer o que a gente chama de Hammer On e Pull Off. Com uma palhetada só. Então vai ficar mais ou menos assim a primeira parte. Seguindo. Casa 7, corda 2. Seguindo. Casa 9, na corda 1. Então, olha lá. 6, 7, 6, 7, 9, 6 de novo aqui na corda 1. Então vamos de novo. 6, 7, 6, 7 em cima. Corda 2. 9, 6. Beleza? E o final fica na corda 2. 9, 7. Inteiro. De novo. Inteiro agora pra vocês verem. Devagar. Devagar. Então é isso galera. Se inscreva no canal. Deixa aquele curtir se vocês gostaram do vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra atender vocês. Um forte abraço. É nóis. 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 A CIDADE NO BRASIL